Opa! Cheguei, minhas amorinhas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um tutorial de make e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas sobrancelhas laranjinhas que tem muita gente que tem cabelo ruivo natural, mas não sabe como deixar a sobrancelha de acordo com o cabelo então hoje eu vou ensinar esses truques todos que eu faço pra vocês, ok? Eu já peço logo a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, tá bom? E compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo pra uma amiga sua que é ruiva ou que quer virar ruiva ou que também queira ter essa sobrancelha laranjinha, tá bom? Mostre a ela e compartilhe esse vídeo onde você puder pra estar me ajudando e ajudando o canal a crescer mais e mais a cada dia, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do tutorial, eu faço tudo com muito amor e carinho pra todas vocês, ok? Primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu vou usar e vou falar um pouquinho pra vocês também sobre a minha sobrancelha Bom, a minha sobrancelha ela é muito clarinha, muito, muito mesmo, mas às vezes eu faço uma descoloraçãozinha nela pra que ela possa ficar mais clarinha e pra me poder fazer o formato que eu quiser na minha sobrancelha então vocês podem ver, ela tá descolorida, mas tipo assim, já faz muito tempo que eu descolorir e já tem pelos naturais que eu já fiz ela várias vezes já então, pra poder fazer ela e ficar bem laranjinha eu uso, geralmente eu uso esse blush aqui, ó que ele é bem marronzinho ele é da Avon, eu uso ele ou eu uso uma palheta de sombra que eu tenho aqui que ela é bem velhinha que tem um laranjinha e esse laranjinha já até acabou o glitter, por isso que eu uso ele ela é tão velhinha que até acabou o glitter, gente aí, pra aplicar a sombra eu uso esse pincel aqui, ó ele é bem rentezinho, ele é muito bom pra aplicar e depois, gente, eu faço eu uso esse corretivo aqui da palhetinha que eu comprei na China a cor bem clarinha já tá até acabando, né, gente e eu uso ela com esse pincel pra poder marcar a sobrancelha acho que é, não sei como que se fala, que é mesmo mas é só pra contornar e dar formato a ela deixar aquele formatinho que eu gosto bem arcadinha e agora, tudo isso eu vou mostrar pra vocês no tutorial então, né, vamos lá Tchau 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 Tchau